Ok, vestibulandos, estamos aqui mais uma vez com nossos aulões do professor Luiz Carlos Noronha, ok? Revisão final aí para o Enem, tivemos revisão de química comigo ontem, professor Luiz Carlos Noronha, hoje vamos aí com a revisão de física. Lembrando, dá um olhinho aí na telinha, olha a telinha aí turma, o zap do professor, aê! Qual é o número, hein? 96531966, eu disse 96531966, você entra, salva na sua agenda e manda um oi para mim com seu nome, eu passo a ter o seu número do celular e caminho dicas, aulões, revisões para vocês, inclusive o material dessa aula. Lá no nosso blog do professor Luiz Carlos Noronha, você acessa o blog, está aí o endereço, profluizcarlos.blogsport.com, tem mais de mil aulas gratuitas de todas as disciplinas. Você que quer fazer concurso do Enem, vai lá no blog do professor Luiz Carlos Noronha. Primeira questão, de física revisão sobre gravitação universal. Analise as proposições a seguir sobre as principais características dos modelos do sistema astronômico. Primeiro, sistema dos gregos. Lembrem-se que a nossa ciência ocidental, ela veio lá da Grécia Antiga, né? Tá certo? Dos filósofos gregos, né? Quando começaram a pensar aí no logos, na razão. Então, vamos lá. Sistema dos gregos. A Terra, os planetas, o Sol e as estrelas estavam incrustados em esferas que giravam em torno da Lua. Errado. Os modelos que pedrominou, que houve essa pedrominância, foi na Grécia Antiga, era que a Terra era o centro... Muito obrigado pela aguinha. Tiago aqui, Ropsembro, que a turma toda aqui. A Terra era que era o centro do universo, ok? Então, a Terra era o centro do universo e os planetas. E o Sol girava em torno da Terra. Era o geocentrismo. Lógico que houve alguns gregos, como Aristaco, que deu a noção de que o Sol, que seria o centro do universo, mas ele foi vencido na época pela maioria lá dos filósofos gregos, incluindo aí Aristóteles, que era mais forte, né? A ideia deles. E prevaleceu o geocentrismo, ok? Isso foi importante aí para os modelos do sistema dos gregos, o geocentrismo, a Terra como centro do universo. Pitolomeu aí veio um pouco depois, né? No início da Era Cristã, mas ele fortaleceu também o geocentrismo. Vamos ver se está certo aí a segunda. Então, a primeira está errada, porque diz que no sistema dos gregos a Lua estava no centro, não era, era a Terra, o geocentrismo. Pitolomeu supuma que a Terra encontrava-se no centro do universo, verdade, e os planetas moviam-se em círculos, cujos centros giravam em torno da Terra. Então, essa segunda está correta, né? Pitolomeu reforçou o sistema de Aristóteles, Aristóteles, isso, Aristóteles foi antes de Cristo, e Pitolomeu um pouco depois, já na Era Cristã, fortaleceu esse modelo do geocentrismo, criando, inclusive, o epiciclo para explicar alguns problemas que tinha lá no modelo dos gregos de Aristóteles, ok? Então, está correto. Pitolomeu reforçou o geocentrismo. E a Igreja Católica, mais na frente, e a protestante também, ajustou esse modelo de Pitolomeu, a doutrina da Igreja, que considerava aí Pitolomeu, a Terra, como sendo o universo. Isso era importante para a Igreja, porque o homem é o centro, né? Está certo? Então, o homem estaria também aí no centro do universo. Aí veio Copérmico, que era da alta cúpula da Igreja Católica, e ele defendeu o contrário. Ele defendeu que o Sol estava em repouso no centro do sistema e que os planetas, inclusive a Terra, giravam em torno do Sol, ok? Giravam em torno do Sol. Foi o heliocentrismo, tá? Então, Copérmico veio com heliocentrismo, o Sol no centro do universo, ok? E, nessa proposição, está correta. A próxima diz que Kepler defendia a ideia de que os planetas giravam em torno do Sol, então reforçou o heliocentrismo, assim como Galileu, como Newton, Descartes, Leibniz e outros lá na época, né? Descrevendo trajetória elíptica, não era só trajetória circular. Então, os planetas giram em forma de uma elipse, parecido com o formato lá do ovo, né? A casca do ovo lá da galinha, que forma, não um círculo e sim um elipse, né? Então, os planetas giram em torno do Sol em óptima elíptica. Então, está correto aí, ok? Então, alternativa certa, correta, 2, 3 e 4, a letra C está correta, ok? Vamos para a próxima questão. Na linha de uma tradição antiga, olha aí, mais uma vez falando aí, continuando na parte de gravitação universal. Na linha de uma tradição antiga, o astrônomo grego Pitolomeu, depois de Cristo, né? Está certo? No início aí da Era Cristã, afirmou a tese do geocentrismo, né? Então, Pitolomeu reforçou o modelo de Aristóteles dos gregos, da maioria dos gregos antigos, segundo a qual a Terra seria o centro do Universo, sendo que o Sol, a Lua e os planetas giravam em seu redor em órbitas circulares. A teoria de Pitolomeu resolvia de modo razoável os problemas astronômicos da sua época, ok? Então, foi um modelo que adequou, pegou de Aristóteles, né? A Terra como sendo diversa, de alto centímetro, e Pitolomeu melhorou até com a ideia de epiciclos. Então, vamos continuar. Vários séculos mais tarde, o clérigo, né? Ligado à Igreja Católica, o polonês Nicolau Copérmico, ao encontrar inexatidões na teoria de Pitolomeu, no modelo de Pitolomeu, formulou a teoria do heliocentrismo, segundo o qual o Sol deveria ser considerado o centro do Universo, com a Terra, Lua e os planetas girando circulamente em torno dele. Por fim, o astrônomo matemático alemão, Klepper, depois de estudar o planeta Marte, principalmente, e vem lá do seu mestre, né? Tiso Baia, né? Depois de mais de 30 anos, verificou que a órbita não é circular, é uma elipse. Esse resultado ele generalizou aos demais planetas. Ok? A respeito dos estudiosos citados no texto, é correto afirmar que, letra A, Pitolomeu, apresentou as ideias mais valiosas, por serem mais antigas e tradicionais. Não, não é, pessoal? A gente não pode comparar uma ideia antiga com a nova, qual é a melhor, porque isso é um erro, chama-se anacronismo. Ok? Então, isso aí não tem sentido. B, Copérculo desenvolveu a teoria do heliocentrismo, até aí tudo bem, inspirado no contexto político do rei Sol. Não, não tem nada do rei Sol, não existia essa parte de reis, mas reis, aquele reis antigo, principalmente antes de Cristo, lá da Grécia, Copérculo já estava aí no fim da Idade Média, já estava aí chegando depois, logo em seguida, Isaac Newton, Galileu, com a Idade Moderna. Copérculo até era da alta cúpula da Igreja Católica, então, o rei dele, o Deus, era Deus, não tinha nada a ver com o Sol. Letra C, Copérculo viveu em uma época em que a pesquisa científica era livre e amplamente incentivada. Não, ainda não tinha essa ciência como tem hoje, não tinha os instrumentos para verificar, de precisão, não tinha nem na época de Copérculo, porque ele olhava a olho nu, não tinha telescópio, não tinha essa luneta, isso veio um pouco depois de Copérculo, com Galileu e a turma aí toda. Letra D, Kleper estudou o planeta Marte para atender a necessidade da expansão econômica. Também não, ok? Kepler era o discípulo de T. Sobaia, que estudou muito esses planetas, ainda se dedicou a essas observações, e Kleper contribuiu aí com o surgimento também da ciência moderna. Kleper apresentou uma teoria científica que, graças aos métodos aplicados, pode ser testada e generalizada. Correto, ele fez através de observações, 30 anos estudando lá, verificando os céus, principalmente o planeta Marte. Então, Kleper aí dá início aí às observações, ao modelo científico, ok? Então, correto, letra E. Essa questão foi no Enem 2009. Vamos para mais uma questão. Agora, de eletromagnetismo. Para cá, para cá, para cá. Sou o professor Luiz Carlos Noronha, estamos aqui numa revisão, como fazemos há mais de 15 anos aí, em televisão, em ginásio, a internet também, está certo? Nós estamos aqui nessa revisão, vocês aí estão acompanhando pelo celular, pela internet, está certo? Pelo canal aí na TV, NMP, STN, ok? Então, vejam aí, nós estamos na reta final do Enem, estamos fazendo essa revisão de física comigo, para o professor Luiz Carlos. Ontem eu dei uma revisão da parte de química, e todos os dias estamos aí com revisões para vocês, ok? Acompanha, pega aí o nosso zap, é o 96531966, repetindo, 96531966, vou repetir mais uma vez, 96531966, manda um oi para mim, eu salvo o seu número, e mando essa aula para você, as outras aulas, mando também o material, a lista, dicas para vocês aí, para o Enem, ok? É o zap do professor, beleza? Vamos para mais uma questão, o grande Robson Semmuk, o homem da NMP, passando aqui, presente aqui nos nossos estúdios, Robson Semmuk é o homem da NMP, nosso cantor também, e também na STN, né? Da televisão, hoje a moderna aí, a internet TV, né? O HerbTV, ok? Vamos para mais uma questãozinha aí, ó. Sim, lembrando o zap do professor, 96531966, adiciona aí no seu celular, tá certo? Tá aí na telinha, ó. Beleza? E manda um oi para mim, eu passo a ter o seu número no telefone, e vou mandando a lista de exercício, esse vídeo, a aula passada, que você não assistiu, as revisões passadas, tudo para vocês aí, no zap do professor Luiz Carlos, 96531966. Adiciona aí, passa aí para quem está aí no Enem. A figura abaixo, ilustra um imã cilíndrico, que é abandonado, em cima de uma espira condutora, situada num plano horizontal. No campo gravitacional da Terra. Após abandonado, o imã cai verticalmente, passando pelo centro da espira. Então, tá aí, ó. O imã, ok? Ele vai cair, ele vem aqui caindo, ó, foi solto, vem caindo. Aqui tem a espira metálica, né? Aqui tem a espira metálica. E essa espira aí, o que é que vai ocorrer? Nós sabemos que o imã, quando há um movimento relativo entre o imã e uma espira, gera energia elétrica, tá? Então, gera energia elétrica, beleza? Tira aí os hábitos do professor, Tiago, bem rapidinho. Pode tirar agora? Ó, então o imã em movimento, quando há um movimento entre um imã e uma espira metálica, gera a eletricidade. Vai para cá, para cá, para cá. Como é que chega essa nossa eletricidade, na nossa casa? Lá em Paulo Afonso, a água é armazenada, cai de uma certa altura por antumulação, então a energia potencial da água cai, vem em movimento, a energia cinética, gira uma hélice, a energia mecânica, e essa hélice é presa lá e gira, provoca o movimento entre um imã e um fio e gera eletricidade. Então, se você pegar um imã e uma espira metálica, um fio, e começar a ter movimento relativo entre eles, ou seja, um imã parado, a espira parada, o imã girando, ou o contrário, havendo movimento relativo entre os dois, gera eletricidade. Então, volta lá para a questão. Esse imã caindo aí, vai gerar aqui uma corrente elétrica, vai gerar eletricidade. Por quê? Porque o imã está caindo, então está havendo movimento entre o imã e uma espira metálica, sempre vai gerar eletricidade. Ok? Agora, o que é que acontece? Segundo a lei de Lenz, lembre-se desse nome aí para o Enem, Lenz, Lenz, Lenz disse que realmente vai gerar uma corrente e nós sabemos que uma corrente num fio também passa a ser um outro imã que a gente chama de eletroíma. E segundo Lenz, essa corrente vai ter tal sentido que vai se opor ao que está ocorrendo com a chegada desse imã dela. Por exemplo, esse imã não está se aproximando da espira, então o polo norte não está cada vez mais próximo da espira, então esse polo norte está como se estivesse aumentando aqui para a espira. Então a espira vai criar uma força aqui de repulsão, vai criar um polo norte também desse lado para se opor, porque Lenz disse isso, que ela sempre se opõe. Então como o imã está caindo norte e está aumentando, então ela vai aumentar, vai criar um polo norte também para impedir que esse imã se aproxime. Então ela vai criar uma força inicialmente de repulsão. Depois que esse imã passar, aí quando o imã passar aqui embaixo, o polo sul vai ficar aqui, mas ele vai desaparecendo. Então quando o imã passar, como o polo sul vai desaparecendo, o que é que vai acontecer aqui? O imã, lá do outro lado, vai criar, quando ele passar, vai criar também um polo norte, porque o sul está sumindo, ele vai criar o quê? Para se opor isso daí, uma coisa que está sumindo, ele vai criar, o polo sul está saindo, então ele vai criar em cima o polo norte, perdão, e aqui embaixo, como o sul está diminuindo, está certo? Esse imã está passando e o sul está indo embora, está certo? Então ele não vai querer que essas linhas vá embora, tá? Então se ele não vai querer que vá embora, ele vai criar também lá uma força para atrair esse imã para cima, ok? Para ele não ir embora, para atrair esse imã para cima, quando o imã passar, ele também vai criar do outro lado, agora é do outro lado, depois que o imã passar, um polo norte também, ou seja, ele vai fazer o quê? Quando o imã estiver descendo, ele vai criar uma força vertical e para cima, para ele não descer, para se opor, já que o norte está vindo, e quando o imã estiver descendo, ele vai criar uma força agora para cima também, para o imã não descer, para se opor à sua descida, ok? Então a resposta vai ser a letra C, quando o imã estiver descendo, ele vai criar uma força para cima, para esse imã não descer, uma força de repulsão, ele vai sempre se opor, ele não quer que o imã desça e depois que o imã passar, ele não quer que o imã vá embora, então ele também vai criar uma força para cima de atração desse imã, então letra C, vertical e para cima, vertical e para cima, tudo isso baseado na lei do cientista Lenz que disse que o imã gerado naquela espira vai ser de tal forma que o campo magnético vai se opor ao que está acontecendo, quando ele está descendo, quando ele está descendo, o norte vai aumentando, deixa eu só apagar aqui, quando ele está descendo, o norte vai aumentando, então ele vai se opor a isso, para o norte que está aqui aumentando, ele vai se opor, vai criar um polo norte aqui, para se opor, está certo? Empurrando ele para cima, norte com norte, se repele, então ele vai querer se opor a isso, depois que o imã passa, o sul vai embora, ele não quer que o imã vá embora, ele vai se opor, porque segundo Lenz sempre vai se opor, então ele vai querer atrair, então no início ele vai botar uma força para cima, para esse imã não descer, e depois que esse imã estiver descendo, ele não quer que o imã desça, vai botar uma força para cima também, então resposta, letra C, a força quando o imã vem é vertical e para cima, para ele não descer, e quando ele desce, ele não quer que desça, é vertical e para cima também, ok? Letra C, cuidado com essa questãozinha aí, vamos agora para a questãozinha aí do chuveiro elétrico, tá? Vou só tomar uma aguinha quando você olha aí o chuveiro elétrico. Sabe-se que para cada uma dessas posições, né? Desligado, né? Verão e inverno, não é isso? A figura abaixo mostra as posições inverno, desliga e verão, de um chuveiro elétrico comum. Sabe-se que para cada uma dessas posições, a resistência elétrica utilizada no aquecimento da água pode assumir um dos seguintes valores, alta, média e baixa. Associa as duas colunas relacionadas à posição do chuveiro e à resistência elétrica. Pessoal, quando você abre o chuveiro, você vai ver que é só uma mola lá dentro, então a resistência é uma mola mesmo, é uma mola daquela de caderno, ok? O que é que acontece? A potência, no nosso caso aqui, a tensão é constante, é 220, né? Na verdade, não é 220, ela vai de menos 310 a mais 310, olha para cá, para cá, para cá, a nossa tensão é uma tensão alternada, mas a gente usa 220 como uma forma simbólica, se fosse contínua, se fosse uma pilha de 220, faria o mesmo valor, ok? Mas vamos voltar lá para a questão. Olha só, a potência, como a nossa tensão é constante, ela é dada por P2 sobre R. Ora, observe que a potência do chuveiro é quem vai aquecer ele, e a potência, ela é inversamente proporcional à resistência. resistência. Então, no inverno, eu quero mais potência, se eu quero mais potência, quanto maior a potência, lógico, a resistência está no denominador, é inversamente proporcional, então, ela tem que ser menor. Então, para a posição inverno, eu tenho uma potência máxima, então, se eu tenho a potência máxima, eu vou ter a menor resistência. Então, o inverno, ele tem a menor resistência. Quando eu coloco na posição inverno, a mola é diminuída, os contatos, e fica uma mola menor, por isso que esquenta mais. Ok? Então, pessoal, quando o chuveiro está na posição inverno, a sua potência é maior, esquenta mais, porque o frio está maior, então tem que esquentar mais. Ok? Então, quando o chuveiro está P, é igual a V2 sobre R. A nossa tensão é constante, a gente considera, como eu disse, como se fosse 220 volts, ela é constante. Agora, a potência e a resistência, então, são inversamente proporcional. Como no inverno, eu quero uma potência maior, para esquentar mais a água, como a resistência é inversamente proporcional, então, no inverno, eu tenho uma resistência menor. Então, a resposta aí, a resposta para essa questão do chuveiro, é, no inverno, eu tenho a resistência menor, a mais baixa, e no verão, lógico, eu tenho a resistência mais alta. Então, é verão, né, é 3, está certo? É, resistência elétrica do verão. Só, a sequência correta dessa associação, de cima para baixo é. Então, pessoal, ele está considerando aqui, como desligado, tendo uma, tivesse uma resistência, né, mas não tem, a questão ficou um pouco mal elaborada, mas vamos simplificar isso para o Enem. Para o Enem, no verão, a resistência é, no verão, a potência é mais baixa, e eu uso uma resistência maior. No inverno, a potência é mais elevada e a resistência é a menor, é inversamente proporcional. Esquece um pouco a questão, ela foi um pouco mal elaborada aí, tá, ele considerou que desligado teria até uma resistência, ok? Então, vamos, vamos lembrar isso daqui. Se, quando o seu chuveiro está no verão, a sua potência é a menor que tem, e a sua resistência é a maior, está usando a mola toda. Quando o chuveiro está no inverno, ele está aquecendo muito, então, a sua potência é a maior possível, e a sua resistência é a menor. É o contrário, potência, é só lembrar, P é igual a V2 sobre R, lembre-se que a potência está no numerador, a resistência está do outro lado da igualdade, está no denominador, então, elas são inversamente proporcional. Então, se no inverno tem a maior potência, nós vamos ter a menor resistência, ok? Então, é isso daí, do chuveiro elétrico, lembre-se disso. Na posição inverno, eu tenho uma resistência menor. Vamos para a próxima, a questão é ir, põe aí a tela toda aí, uma lâmpada fluorescente, contém em seu interior, um gás que ioniza, após a aplicação de uma alta tensão em seus terminais. Após a ionização, uma corrente elétrica é estabelecida, e os íons negativos deslocam uma taxa de 1 vezes 10, aqui é 10 elevado a 18, tá? 18 saiu aí do lado, peço perdão aí, mas é isso mesmo, a gente corrige aqui. É 1 vezes 10 elevado a 18. 1,0, 1,0, 1 vezes 10 até 18 é a mesma coisa, ok? Por segundo o polo A. Os íons positivos se derogam com a mesma taxa para o polo B. Então, na lâmpada fluorescente, eu tenho íons negativos para um lado e tenho íons positivos para o outro. diferente do metal que só tem os elétrons passando para um lado, não é nenhum passando, se for corrente contínua, com velocidade bem baixíssima, se for alternada, só vibrando, ok? Aí, ele deu aí a fluorescente. Então, eu sei que vai ter íons positivos para um lado e íons negativos para o outro. Tem duas cargas lá na corrente elétrica, ok? Como ele colocou lá no texto. Sabendo que a carga do íon é 1,6 vezes 10 a menos 19, mais uma vez perto, desculpe, esse menos 19 é lá em cima, né? Então, é, todo mundo sabe, essa constante é até dada no Enem, é 1,6 vezes 10 a menos 19, né? Essa constante é o que caracteriza que a carga elétrica, ela é quantizada, não esqueça disso, a carga elétrica não existe para todos os valores, não é contínua, é uma grande quantidade quantizada. Ele quer saber a corrente. Pessoal, como é que eu acho a corrente? A corrente é a carga dividida pelo tempo. Lembrando que a corrente aí, pessoal, é a carga dividida pelo tempo, então, carga é cúlume, tempo é segundo, corrente é ampere, então, lembre-se disso para a prova, 1 ampere é a mesma coisa de 1 cúlume por segundo. É importante você saber isso daí, tá certo? 1 ampere é a mesma coisa de 1 cúlume por segundo. Beleza? De tal forma, pessoal, que você pode, sabendo disso aqui, que 1 ampere é 1 cúlume por segundo, pode perguntar essa unidade aí na prova, certo? Se perguntar, vocês vão responder isso daí, tá? Agora, como é que eu acho a corrente? Deixa eu só ir aqui na tela para achar a correntezinha para vocês. Olha só, a corrente elétrica, é só assumir aqui, pronto, a corrente elétrica, pessoal, ela é dada por que fórmula? Corrente elétrica. Aí, a próxima questão, a gente está voltando aí, enquanto está voltando aqui o sistema, a corrente a gente viu que é a carga sobre o tempo. Só que na lâmpada fluorescente, a novidade é que tem cargas positivas e negativas, então é duas vezes a carga sobre o tempo. E a carga é N vezes E. Então, vamos multiplicar dois vezes o número de cargas que ele dá, vezes E. Ok? Então, pessoal, nós vamos parar aqui, um pequeno intervalo, voltaremos já aqui, dando continuidade, voltou lá, até ela voltou lá. Então, vamos voltar aí. Então, a carga, pessoal, a corrente elétrica é a carga sobre o tempo. Ok? Só que a carga, na lâmpada fluorescente, eu tenho que ficar por dois, porque tem os íons positivos e o íons negativos. Então, é só efetuar esse cálculo, dois vezes. Quanto é o número da carga? Ele deu aqui, no problema, 1 vezes 10 elevado a 18. Então, N é o número de carga, é 1 vezes 10 elevado a 18. O E, a gente sabe que é 1,6 vezes 10 a menos 19. E o tempo foi em um segundo. Então, a gente vai fazer essa continha e vai achar aí o valor da carga. Ok? Então, você vai ver que 2 vezes 1,6 dá 3. 3,2, né? 18 com menos 19 fica menos 19. Então, dá 3,2 vezes 10 a menos 1, dá 0,32. Fica a letra B. Ok? Então, essas contas, vocês fazem em casa aí devagarinho, porque a gente está ao vivo aqui, só para ganhar tempo aqui com vocês. Ok? Vou só, é, só apagar aqui rapidamente. Então, a carga, ó, é, geralmente é o número de carga vezes E sobre o tempo. O tempo foi 1, então, né? Não interessa. Esse é uma constante, é 1,6 vezes 10 a menos 19. E a carga, ele deu, a carga, ele deu lá no problema, ó, 1 vezes 10 elevado a 18. A carga, ele deu 1 vezes 10. O número de carga é 1 vezes 10 até 18. Só que eu multipliquei por 2, porque na lâmpada fluorescente, eu tenho que multiplicar por 2, tá certo? Então, isso aqui vai dar 0,32, quando você fizer a conta, unidade de corrente, ampera. Beleza? Porque eu multipliquei por 2, se fosse no metal, não teria esse 2, seria só o número de elétrons, 1 vezes 10 a oitava, vezes 1,6, como vocês viram em sala de aula. Mas, nesse caso aqui, eu vou multiplicar por 2. Por que eu vou multiplicar por 2? Porque vocês aprenderam, tá? Que, em sala de aula também, a gente viu isso, que quando a carga, quando a carga, ela é, quando tem íons positivos, íons negativos, então, nesse caso aí, quando tem os 2, eu tenho que multiplicar por 2. Se fosse um fio, eu não ia multiplicar por 2, mas, isso ia ser só 1 vezes 10 a oitava, vezes 1,6 vezes 10 a menos 19, como ele deu lá. Ok? Então, por que, mais uma vez, carga, corrente é carga sobre o tempo. Carga é N vezes E, sobre o tempo. O E, ele deu, está aqui, 1,6 vezes 10 a menos 19, o número de elétrons, ele deu, 1 vezes 10 elevado a 18, está aqui. Por que, porque por 2? Porque é uma lâmpada fluorescente. Mas, se fosse num fio, não teria esse 2. Ok? Para cá, para cá, para cá. Então, depois de fazer essas contas aí, ainda tem tempo aí de fazer essas continhas, mas vocês viram em sala de aula, a gente aqui é ao vivo, não é um quadro, aí fica um pouco mais difícil de realizar todas essas contas. Vamos para mais uma questão. Acompanhe aí na telinha, pessoal. Uma lâmpada tem indicado 60 watts e 120 volts. sendo percorrido por uma corrente de 500 mil amperes. Pode afirmar que, pessoal, olha só, para cá, para cá, para cá. Quando você compra um aparelho, uma lâmpada, qualquer aparelho, aí tem lá na lâmpada, 60 watts, 120 volts, que é o caso dessa daí. Se você for agora aí no Nordestão, vai ter lá 9 watts, 220 volts. Esses valores são os valores nominais. Não quer dizer que aquela lâmpada é de 9 watts, não. Ou melhor dizendo, aquela lâmpada lá que você comprou 9 watts, 220 volts, ela só vai ser 9 watts se ela estiver ligada em 220 volts. Se ela não estiver ligada em 220 volts, esses valores não existem. Então, aqui, os valores que a gente compra de um aparelho de som que tem uma potência, de uma geradeira que tem uma potência, de uma lâmpada que tem uma potência, só é aquela potência se ela estiver ligada na tensão que ela especifica lá e estiver ligada corretamente. Ok? Aí, o que foi que aconteceu? Vamos voltar para a questão aí. Ele disse que uma lâmpada tem 60 e 120 volts. Ora, na teoria, a gente sabe que potência é tensão vezes corrente. Se a potência é 60 e a tensão é 120, quando você aplicar a fórmula de potência, a potência é V vezes I, isso aí todo mundo sabe da sala de aula, é uma fórmula importantíssima e não é complicada, potência é V, tá? V igual a V vezes I. Então, pessoal, como a potência, botando aqui no quadro maior, como a potência, a fórmula é V vezes I, como a potência lá da lâmpada foi, perdão, 60 watts, deixa eu apagar aqui, como a potência lá da lâmpada foi 60 watts, só voltar aqui, como a potência da lâmpada foi 60, deixa eu apagar que eu botei aí errado, 60 watts aqui, como a potência aí foi 60 watts, tá? Tá aqui, 60, e a tensão foi 120, esse I aí vai dar 0,5. Então, a corrente vai ser 0,5, que é a mesma coisa de 500 miliampéres. E ele disse que ligou a lâmpada e a corrente foi 500. Então, por coincidência, a corrente, ele ligou essa lâmpada correta, então a corrente que tá passando é igual a corrente que era pra passar, então ela terá seu brilho normal, ok? Então, como eu peguei os valores nominais, que ele vai dar os valores nominais, 60 e 120, você acha a corrente, essa é a corrente nominal, 0,5, que é a mesma coisa de 500 miliampéres, né? Porque mili é 10 a menos 3, dá 0,5. Como a corrente que ela tá ligada lá deu a mesma corrente que a gente achou na teoria, então é sinal que essa lâmpada de 60 watts e 120 volts está ligada corretamente em 120 volts, então ela terá o brilho normal. Se a corrente que estivesse passando aqui na lâmpada fosse maior do que o valor dela na teoria, então ela ia brilhar mais. Se a corrente que estivesse passando aqui, 500 miliampéres, fosse menor que a que eu achei, 0,5, então ela ia brilhar menos. Como a corrente foi a mesma, significa que essa lâmpada está ligada corretamente como manda lá a especificação dela, então ela terá o seu brilho normal. Ok?